E uma última informação, o presidente Jair Bolsonaro informou agora há pouco que o governo acompanha de perto a crise no Oriente Médio e os impactos no preço dos combustíveis aqui no Brasil. Segundo ele, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comanda uma reunião hoje à tarde para tratar do assunto. Quero que eu tabele, não tem como tabelar, se não existe isso, a nossa política não é essa. Políticas semelhantes ao passado não deram certo, a nossa economia está dando certo, reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e Iraque, o general lá, que não é general, que perdeu a vida, não houve o impacto, não foi grande. Ainda foi 5%, passou para 3,5%, não sei quanto é que está hoje a diferença em relação ao seu ataque, mas a tendência é estabilizar.